E estamos aqui hoje pelo reizinho ansioso, que se foi cedo demais. Se o Batman estivesse aqui, com certeza citaria as palavras das lendas do rap rock e dos poemas sensíveis Linkin Park. Mas por direitos autorais, eu não posso citar na íntegra porque o evento é televisionado. Tem uma cestinha de doações passando por aí. Se a gente chegar aos 15 mil que eu preciso para os direitos até o fim do enterro, eu canto. Concluindo, obrigada por chorarem com a gente, mesmo que estar tão perto da Bat Família seja um grande risco de morte. E agora, umas palavrinhas da garota que sempre sabe a coisa certa a falar. Batgirl. Heróis também são normais e às vezes morrem. Falou, arrasou essa Batgirl. Nunca decepcione, hein? É isso, acabou. E a gente não tá nem perto dos 15 mil. Valeu, peguem um lamenzinho. Só não pode repetir. Morreu, mas não foi esquecido. Arlequina. Alvinho, que bom que você tá aqui. A galera espera que eu seja forte, só que eu tô surtando, cara. Nossa, é tão amadeirado que dá pra sentir gosto de árvore. Eu mando uma caixa pra você lembrar de mim. Eu não vou mais voltar para a mansão. Assim que o vinho de colarinho branco me der dinheiro pra executar um crime de colarinho branco, finalmente vou me mandar pra prisão chique com o patrão Wayne. Mas eu preciso de você enquanto... Ai, socorro, eles vieram me matar. Ai, eu fui atingido. Ah, eu destruí seu food truck patético de sopinha. Você aí, matou o asa noturna? Não, é que eu odeio macarrão e eu queria atenção. Agora tem vilões de quinta categoria atrás da gente. Se eu for de arrasto pra cima por causa de um otário tipo remendo maluco, vocês vão levar essa informação pro caixão. Vamos nos separar. Mas somos mais fortes juntos. E um alvo bem maior. É verdade. Eu vou pedir pra mamãe me buscar. Eu vou ficar direto com a Alicia. Ai, ok. Tudo bem, o lado bom é que eu vou voltar pra era. Que saudade de acordar com ela rasgando a caixa de papelão da pizza pra fazer caber na nossa lata de lixo direito. Bom, então é isso. A oasa noturna, sua morte, prova o que não provou em vida. Abate a família. Tá mais fraca que nunca.